O acidente aconteceu na BR-402, entre os municípios de Rosário e Bacabeira. Segundo informações, o motociclista, identificado como Gabriel Ramos, de apenas 25 anos, estava indo no sentido ao município de Bacabeira, quando ele começou a ser perseguido por assaltantes. Segundo informações, ele foi atingido por disparos na região das costas. O disparo foi tão profundo que acabou atingindo os seus dois pulmões. Na perseguição, para tentar se livrar dos assaltantes, ele tentou realizar uma ultrapassagem. Todos são sabedores de que realizar ultrapassagem entre esses dois municípios pode se tornar perigoso, devido ao fluxo de veículos pesados na via. Sendo assim, Gabriel acabou colidindo de frente com uma carreta. Depois de alguns minutos, a PRF esteve no local, pois o trânsito ficou totalmente lento. A polícia militar também esteve no local. Depois de alguns segundos, uma equipe do SAMU também esteve no local. Gabriel, mesmo com a batida, ainda não morreu. Ele ficou agonizando na pista. Ele recebeu os atendimentos da equipe do SAMU, mas o mesmo não resistiu e foi a óbito ainda no local. Gabriel era professor de educação física. Ele ensinava no município de Icatu, na região do Muni, e também em Bacabeira, no Iema, a instituição estadual do Maranhão. Gabriel deixa uma esposa e dois filhos. Vou fazer aqui um áudio para mandar para todo mundo que tem me mandado mensagem. Infelizmente, Gabriel sofreu uma tentativa de assalto e o que matou ele foi uma bala que foi projetada nas costas, assim, na direção das costas, pegando um pouquinho a lateral. E essa bala perfurou os dois pulmões, perfurou também a artéria aorta, ficou alojada. E por conta do tiro, ele perdeu o controle da moto e bateu no meu carreto. E aí não resistiu. Já estou chegando no laboratório para colocar o formal e fazer a limpeza e daqui a pouco sigo para Icatu. Após o óbito, o corpo de Gabriel foi levado para São Luís. E hoje ele será intégre aos familiares para ser velado. Segundo informações dos parentes, o corpo será levado para o município de Icatu. Eu sou Adão Freitas com imagens de Carlos Kenison, diretamente do local do acidente, para a programação da TVR. Tudo que sobe e desce, tudo que entra sai, hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais, tudo que nasce morre, tudo que vem se vai, hoje morreu um sonho, Que ele descanse em paz, não temos controle, o tempo é ligeiro, na estrada da vida, somos passageiros, mas...